Reportagem que acaba de chegar a milhares de moradores que perderam tudo com o último temporal em São Gonçalo ocuparam um conjunto habitacional inacabado. Eles alegam que não tem pra onde ir. E o nosso repórter do povo, Sérgio Frias, foi lá e conferiu pra você. Olha, nós estamos agora no bairro do Joque, em São Gonçalo, ainda mostrando o rastro da destruição das chuvas da semana passada. A ponte caiu, muitos pontos, a água ficou represada por causa de lixo e a água chegou a mais de dois metros de altura. As pessoas que estavam vivendo aqui nessa área tiveram que abandonar suas casas porque não há a menor condição de sobrevivência nesse momento. A água foi muito rápida, então a gente teve que sair por aqui com o meu neto no colo, não teve tempo de pegar nada, tem documento aí dentro ainda que a gente está procurando. Olha, a Ilane também teve que abandonar a casa. Isso aqui foi o que você conseguiu recuperar, um pouquinho. Um pouquinho a coisa que conseguimos recuperar. Na verdade, a gente tirou do chão e botou pra cima, nem tudo tá bom. Entendeu? Por exemplo, minhas roupas já eram. O armário aqui tá... O guarda-roupa, no menos de um ano de uso. Olha aí o fundo como é que tá, soltou tudo. Você é de lama ainda ali dentro? De lama, muito. Ah, eu saí daqui com a água no meu pescoço. Entendeu? Eu tive que sair, eu tive que abandonar, largar tudo. Minha mãe virou pra mim, filha, não tem mais jeito. A gente tem que sair daqui que a gente tem que salvar a nossa vida. Olha, do lado de cá, do Valão, a situação não foi diferente. Aqui nesse terreno, de uma família inteira, são quatro casas. Crianças, mais de dez. Eu queria saber como é que vocês conseguiram escapar daqui. A gente estava dentro de casa, daqui a pouco, quando a gente foi lá, a água já estava em cima da cama. A irmã dela, minha cunha, ela estava dormindo. Nós tivemos que chamar ela pela porta correndo, porque ela saiu com a neném. Desespero, correria, desespero pra salvar a vida. Ela perdeu tudo da filha dela, dos filhos dela, tudo que você imaginar que tinha dentro de casa, de coisa humilde, ela perdeu. São muitas famílias que viviam as margens do Valão, que com a chuva virou um rio. E a destruição é a mesma. Perderam móveis, roupas, tudo, não tem condição de continuar aqui. Onde é que você está com suas filhas agora, Diara? No condomínio. Nós tivemos que invadir porque não tinha outro lugar pra gente ficar, porque aqui não tem condições de a gente ficar mesmo. A doença, a gente vai ter que procurar apoio de saúde pra tomar vacina, aquelas coisas todas. Olha, esse conjunto aqui, residencial Minha Casa Minha Vida, fica bem próximo de onde nós estávamos, mostrando o prejuízo às pessoas que perderam tudo. E aí, no desespero, muitas famílias saíram de suas casas e entraram aqui nos apartamentos. O conjunto ainda estava em fase de término, não foi entregue à população ainda, mas muitos moradores vieram pra cá. Naquele outro conjunto ali, por exemplo, ali não tem água, não tem energia elétrica, e as pessoas estão se virando como podem. E agora elas querem permanecer aqui, não querem voltar pras suas casas. A sua casa não tem condições mais de viver, defesa civil e interditora. Isso, ele falou que não pode dormir lá, que eu ficasse aqui. Não fosse dormir lá, até tomar uma decisão, porque lá é como a casa vai cair, porque está muito úmida. Olha, eu estou aqui com a Juliana, onde ela está vivendo com os quatro filhos. O apartamento são todos iguais, dois quartos, banheiro, cozinha. Não tem imóvel nenhum aqui? Não tem não, porque os imóveis que estão lá, estão tudo quebrados. Então a gente não tem como, esse fogão aqui pode entrar. O fogão foi que a moça deu pra gente, pode ver que o fogão está todo... Doação. Foi doação. A comida que a gente está comendo foi os outros que estão trazendo, porque não tem condição de ir lá em casa pra pegar nada. Entendeu? Então a única coisa que a gente quer é uma solução. A gente não quer ficar aqui de graça, a gente quer pagar. Então as pessoas... Mas não vem autoridade nenhuma pra cá. É a realidade que essas pessoas estão vivendo aqui por enquanto. Ó, a Elayne cuida de seis crianças. Quatro dela e dois da irmã. E pra dormir assim, não tem condição. Isso, minha irmã perdeu tudo. A água chegou quase dois metros de altura. E toma aqui, ó, a gente está assim. O que é isso aqui? O que tem aqui? A gente usa aqui, ó, pra manter um... Água gelada, iogurte. Tá vindo doação de comida, de água, e a gente está se virando como pode. O que vocês esperam que aconteça agora? Ouça bem, o nosso sonho, o projeto, não é querer primeiro item, tomar nada. É ter uma casa, porque as pessoas precisam de casa. É muito importante salientar isso, que nós não queremos nada de graça. Não, nenhum que está aqui quer de graça. Nós queremos pagar. Porque, veja bem, coloca no lugar de cada um aqui. Se você perdesse tudo, ficasse no meio da lama, com a sua casa caída e você no quintal, com três, quatro crianças, você procuraria qualquer coisa, onde tivesse um refúgio. Assim está acontecendo aqui. Esse foi o repórter do povo, Sérgio Frias. A construtora do condomínio disse que vai buscar os caminhos legais para a reintegração de posse dos 998 apartamentos que foram invadidos. Já a prefeitura disse que a cidade não teve desabrigados, e sim desalojados que foram levados para escolas ali da região.